O Senhor Jesus está ensinando a uma grande multidão E depois ele pegou o barco com seus discípulos e falou Passamos para outra margem e veio aquela grande tempestade Esse é o cenário anterior Aí continuamos agora no capítulo 5 E chegaram a outra margem do mar, a província dos gadarenos E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo O qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias As cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas E ninguém o podia amansar E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras E quando viu o Senhor Jesus ao longe, correu e adorou E clamando com grande voz disse Que tenho eu contigo, Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo Conjuro-te por Deus que não me atormentes Porque ele dizia Sai deste homem, espírito imundo E perguntou-lhe qual é o teu nome E lhe respondeu dizendo Legião é o meu nome Porque somos muitos E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos E todos aqueles demônios lhe rogaram Dizendo Manda-nos para aqueles porcos Para que entremos neles O Senhor Jesus logo lhe permitiu E saindo Aqueles espíritos imundos Entraram os porcos E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar Eram quase dois mil E afogou-se no mar E os que a paz sentavam os porcos Fugiram E anunciaram na cidade E nos campos E saíram muitos a ver O que era aquilo que tinha acontecido E foram ter com o Senhor Jesus E viram o endemoniado O que tivera legião Assentado Vestido E em perfeito juízo E temeram E os que aquilo tinham visto Contaram-lhes o que acontecera Ao endemoniado Acerca dos porcos E começaram a rogar-lhe Que saísse do seu território E entrando ele no barco Rogava-lhe o que for endemoniado Que o deixasse estar com ele O Senhor Jesus porém Não lhe permitiu Mas disse-lhe Vai para tua casa Para os teus E anuncia-lhes Quão grandes coisas O Senhor te fez E como teve misericórdia de ti E ele foi E começou a anunciar Em Decápolis Quão grandes coisas O Senhor Jesus lhe fizera E todos Se maravilharam Aleluia Glórias a Deus Como falamos no início O Senhor Jesus antes Estava ensinando Para uma grande multidão Depois ele com seus discípulos Atravessa o mar Para outra margem E vai Falar Vai passar ali Onde apenas uma pessoa Estava precisando De libertação E então O Senhor Jesus É Deus De multidão É Senhor De multidão Mas se for preciso Ele também trabalha No individual Se for preciso Ele também Liberta uma só pessoa Se for preciso Ele deixa a multidão E vai até uma pessoa Como diz aquela parábola Se eu não me engano É uma parábola Qual é o pastor Tendo cem ovelhas E perde uma Não deixa as noventa e nove E para pegar uma Então nós aprendemos aqui Que devemos valorizar As pequenas coisas Devemos valorizar Uma pessoa Se for preciso No sentido De Fazer como o Senhor Jesus Nos ensinou Não estar preso A popularidade Não estar preso A vaidade A coisas que podem mexer Com a nossa Estima Nossa Natureza Com o nosso Ego Mas Devemos apenas Servir E se for preciso Servir uma pessoa Para glorificar O nome do Senhor Para trazer a bênção Para aquela pessoa E depois Vimos que essa Única pessoa Também passou a anunciar Que grandes coisas O Senhor Jesus Havia feito Naquele lugar Glórias a Deus Aleluias Então ficamos até aqui Nessa meditação Fica com Deus Até mais Até a próxima Tchau, tchau Tchau